Fala rapaziada, olha Dantas aqui pra mais um vídeo com vocês no canal, o canal Dantas Tips, o melhor canal de FIFA do Brasil Seja bem-vindo, já deixando aquele likezão pra ajudar, se inscrevendo aqui, porque isso tem impulsionado muito nosso canal E o crescimento desse canal é graças a vocês, vocês são o motivo pelo qual esse canal tem crescido de forma maravilhosa E eu sou muito grato por isso, beleza? Hoje eu tenho um conteúdo muito top pra trazer pra vocês, mas antes, todos os links que você precisa Para entrar no meu grupo free, no meu grupo VIP, pra mim seguir no Instagram, estão na descrição desse vídeo Clique aí e você vai ser redirecionado a todos eles, beleza? E diante dos pedidos aqui nos comentários, eu trouxe pra vocês hoje um conteúdo sobre over no primeiro tempo Como operar com over no primeiro tempo, certo? Algumas análises galera, eu faço com base nas ODDs, eu vou colocar aqui pra vocês, ó Duas coisas que eu analiso pra um over primeiro tempo Primeiro, a opção de ir sem o primeiro gol Sem o primeiro gol da partida É a primeira ODD que eu analiso Depois eu analiso o partida gols Partida gols, certo? O ambos marcam Ambos marcam E por último aqui eu tenho o gols primeiro tempo Gols primeiro tempo Ok Então eu tenho essas três ODDs que eu preciso analisar elas Antes do jogo iniciar, certo? Pra mim definir um over primeiro tempo Primeira coisa que eu vou ter que ver Dentro desse parâmetro aqui Primeira coisa que eu vou ter que ver é esse sem o primeiro gol É importante que vocês saibam Que quando se trata da grade, por exemplo, de 10 minutos Eu vou colocar aqui, ó É... 8 10 e 12 8, 10 e 12 Certo? Geralmente quando as ODDs De 8 minutos Elas estão acima de 15 Vou botar aqui, acima de 15 Acima de 15 As de 10 minutos Acima de 30 E as de 12 minutos Acima de 30 também Eu considero como altas Certo? Então pra mim São ODDs que eu considero elas como boas Como altas Pra mim poder focar no over primeiro tempo Então a primeira coisa que eu vou analisar nas 3 grados Quando eu for operar É a ODD de sem o primeiro gol Se essa opção de ser o primeiro gol Estiver com mais desses valores aqui, ó É uma boa É a primeira confirmação que eu tenho Certo? Partida gols Partida gols Eu preciso sempre dar uma olhada nessa questão de partida gols Quando Ela vem acima do padrão Por exemplo Em 8 minutos Geralmente a maioria dos jogos abre No 2,5 Certo? A maioria dos jogos Abre no 2,5 Se ela abrir no 3,5 Pra mim já é um padrão melhor Porque ela tá indicando Uma partida De poucos gols Ok? Ou de muitos gols Perdão Uma partida de muitos gols A mesma coisa em 10 minutos Se o confronto que tá tendo Geralmente Os partida gols Daquele confronto É de 3,5 2,5 3,5 E me abre um 4,5 A probabilidade De um over primeiro tempo É extremamente alta Justamente porque Há uma grande probabilidade De over pra partida Certo? E a terceira e última coisa Que eu olho É o ambos marcam O ambos marcam A gente sabe que esse ambos marcam Ele tem duas opções Ele tem a opção de sim Que é pra ambos os times marcarem E ele tem a opção de não Que é pra ambos os times não marcarem A análise que eu faço Com esse ambos aqui É nessa opção de não marcam Certo? Por quê? Porque quanto mais alta Ela tiver Lógico que ela vai Abrir A visão Pra o ambos sim Então por exemplo Se o ambos não marcam Ele tá Entre 1,72 Vou botar aqui Ele tá entre 1 Opa Ele tá entre 1,72 Por exemplo Vou botar 2,0 2,0 A probabilidade De ambos marcarem É extremamente alta Por quê? Porque se esse ambos não marcam Está alto Isso pra primeiro tempo Tá? Esse ambos não marcam Galera É para primeiro tempo Ambos não marcam No primeiro tempo Certo? Não é pra partida Primeiro tempo Marcar 2,0 Marcar 2,0 Marcar 2,0 No primeiro tempo Já não é fácil E ainda 1 de cada É mais difícil ainda Então se tecnicamente A Bet Ela já coloca isso aqui alto É porque ela quer Já lhe atrair Pra esse buraco Porque ela sabe Que os dois Vão marcar no primeiro tempo Então Como que eu tenho Por base Esse over Primeiro tempo Gol no primeiro tempo Com base nisso aqui Porque se eu sei Que esse ambos não marcam Tá alto A probabilidade Vai ser então De ambos marcarem Então aqui Só aqui eu já vou ter Pelo menos 2 gols Um de cada Certo? Então se o ambos No primeiro tempo Vai abrir no 2,5 A probabilidade De bater esse 2,5 É alta Porque já o ambos Marcam Já tá me apontando Um gol de cada Entendem? Então três coisas Que eu observo É O ODD adicionou o primeiro gol Quantidade do partido De gols E o ambos Não marcam Se tiver alto A probabilidade é alta E por último Pra fechar o caixão Da análise É o under Do ambos Do under Do primeiro tempo Então o under Primeiro tempo Vai abrir por exemplo No 2,5 Primeiro tempo Certo? Eu tenho lá Pra over 1,83 E pra under Eu tenho 1,83 1,90 Certo? Esse 1,90 Aqui pra mim É extremamente alto Então tecnicamente Ele tá apontando Pra esse over Primeiro tempo aqui Então tenho Três confirmações Aqui ó Três confirmações Básicas Certo? O ambos Não marcam O ODD tá alta Partida gols Abriu no 3,5 Ou 4,5 5,5 Dependendo da grade E O ODD De ser o primeiro gol Abriu alta Como está aqui Tanto pra grade De 8,10 Quanto pra de 12 E por último Eu tenho aqui O meu under Alto Para primeiro tempo Então tudo isso aqui Galera Indica Um over Primeiro tempo E lembrem-se Nesse mercado O que vai te fazer Ganhar dinheiro Não é estratégia É análise Quanto mais análise Você tiver Melhor Caiam fora De estratégias 100% Assertivas Estratégias Milagrosas De 10 Pra 1 milhão Caiam fora disso Vocês querem ser Consistentes Aprendam a analisar Mercado Quanto mais Confirmações Vocês tiverem Pra uma determinada Aposta Mais assertiva Ela vai se tornar Mais chances De vocês Ganharem Vocês vão ter Então foquem na análise Entendam o mercado Façam as leituras Das ODDs E eu tenho certeza Que vocês vão ter Bons resultados Beleza? Tamo junto rapaziada Até o próximo vídeo Valeu E é nóis